Pô, essa parada do Toguro aí com a chinesa foi uma loucura. Eu não acompanhei isso não, cara. Eu só sei que o Chicon chegou pra mim e falou essa porra. Ele falou, mano, tentaram sequestrar o Toguro. Eu falei, quê? Tipo, numa madrugada assim, tá ligado? Não, ele falou assim. Não, calma aí. O Chico falou a seguinte aspa. Cara, e o Toguro que está dizendo que foi sequestrado por uma mina da máfia chinesa? Pra quem não acompanhou, eu vou trazer aqui. Olha só a situação, veja bem. Toguro tá aqui, né? E aí o bagulho é o seguinte. New York, New York. Os milionários no rolê ficaram pistola tentando entender. Nem sei quanto eles têm no banco, mas eles sabem que eu treino. Treine, fellas, para não ser um ostentador no rolê. O shape fala por você. Tá ligado? Não tem jeito. Uma chinesa me pagou um drink. Olha a construção da história, muito foda. Pega a visão, olha lá. Não sei falar mandarim, mas não importa. O shape tá falando por mim. Retornando o que ele já falou lá no primeiro story. Ostentar? Todo mundo pode ostentar agora. O que o seu corpo diz sobre você? Aí ele vem. Falei que era mecânico e ganhava 300 dólares por semana. Ela disse que não ligava. Falei que meu nome era Sebastian. Ela tá tentando entender. Várias risadas. Ele ri. Ele ri na cara do perigo. Olha lá. E bumerangue. E bumerangue. Ó, conversa. Falando. Tô tentando entender mandarim. Pelo que eu entendi, a chinesa não quer que eu seja mais mecânico e vá trabalhar com ela. A mina é milionária aqui em Nova York. O pai dela manda na cidade. Ela tá dizendo que é rica e que se apaixonou. Como assim? Hahaha. Kenny, Kenny, Kenny. Hi. Hello. Chamou no WhatsApp. Olha lá. Ela pagou três links e chamou o segurança dela pra trocar ideia. O que eu faço? Ela tá dizendo que o pai é bilionário. Pô. Ela quer me levar embora. Ela disse que está de Ferrari. Haha. Mano. Mano, tô arrumando treta com o segurança. Ela quer... Ele quer me levar embora junto com ela. Me ajudem. A ucraniana entrou na negociação, mano. Nem sei o final disso aqui. A chinesa tá mordida. O dono da balada veio conversar comigo. Dizendo que era pra eu sair com a China. Moleque, pau porra. É papo de diplomacia, doidão. É o diplomata toguro na jogada. Olha só. A chinesa quer meu Insta. O que eu faço? Só sou um mecânico. Se ela ver o Insta, lascou. Moleque, pô. Papo bonito. É genial porque, tipo assim, tem foto na terceira pessoa, na primeira pessoa. Tem selfie, tem panorâmica, tem tudo, pô. Eu falei pra ucraniana que era garçom. Ela disse que tava de boa, que não se importava. É superprodução, pô. Mano, a China tá com três seguranças aqui. O que eu faço? Me ajudem, por favor. A bateria está acabando. E tá mesmo. Ah não, essa é a bateria de quem gravou. Lascou. A China me achou. A máfia chinesa. Olha lá. Mano, tô puto. A China meteu o louco. Tenho honra. A China me drogou. Não sei onde estou. Ele tá na boate. Ele tá no mesmo... Ele tá no mesmo lugar. 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 O ucraniano tá na maldade mesmo, eu dizendo que era um mero camponês. Pô, vai tomar... Não, sério, irmão. Essa é absurda, cara. Isso é sacanagem. Ai, ai. Sabia que ia dar ruim. Deu merda, hein. Deu merda. A China tá me sequestrando. E acabou. E acabou. Caralho, velho. Puta que pariu. Stop, stop, stop. Deixa eu ver se tem a continuação aqui. Não tem. Não tem. Calma aí. Calma aí. Ele foi preso? Ele foi preso? Ele postou uma foto, cara. Ele postou uma foto com a legenda. Ele é nosso. Em chinês. Em chinês. Tá vendo, cara? Como é que são as coisas? Caralho, ele é um mero camponês, pô. Não tem jeito. Hoje ele já tá de boa, né? Já postou foto. Tá tranquilo. E é isso. Um mecânico, né?